Mesmo em tempos difíceis de pandemia, não faltam oportunidades para profissionais com habilidades digitais. Um mundo que gira cada vez mais na direção do universo digital. Essa empresa é especializada na preparação de mão de obra para o setor cada vez mais em alta. A gente está tendo um gap grande de 26 mil profissionais que era para estar trabalhando, sendo que hoje eles não estão devido porque não tem esses profissionais. Por exemplo, hoje o mercado precisa de 70 mil profissionais e hoje o que nós conseguimos formar é em torno de 40 mil profissionais. Então a gente tem esse gap e essa deficiência. Desde o início da pandemia, muitas empresas tiveram que acelerar o processo de digitalização. Quando nos referimos ao mercado de tecnologia da informação, podemos dizer que quase todas as áreas estão aquecidas. Estão em alta profissionais programadores, especialistas em infraestrutura de tecnologia, gerenciamento de projetos digitais, cientistas de dados. Quase todas as especialidades têm grande procura. E para se ter uma ideia do crescimento, do tamanho que cresceu essa área, olha só. Um estudo de uma empresa especializada no ano passado apontou que foram criados quase 70 mil postos de trabalho na tecnologia da informação. Quase 10 mil postos de trabalho a mais que em 2020. Trabalhar com o que gosta é privilégio do Williams. Muita coisa mudou desde quando ele conseguiu o primeiro trabalho na área. Mas ele acompanhou as mudanças, não desconectou das oportunidades. O mercado da tecnologia tem exigido profissionais mais qualificados e atualizados. O setor oferece grandes chances de crescimento profissional. O aumento salarial de quem possui uma certificação internacional, por exemplo, pode chegar a 20%. Se alguém ainda tem dúvida por qual caminho seguir em tempos de tanta incerteza, está aí a dica. Sempre praticar e não desistir. No começo pode ser complicado, mas depois com a prática e a perfeição você vai alcançar os seus objetivos. Correr atrás. Correr atrás. Correr atrás. Correr atrás. Correr atrás.